Salve galera do canal, beleza? Tá falando aqui, Renan Guerra, seja tudo bem-vindo a mais um vídeo do canal Pessoal, aquele vídeo que vocês gostam, vocês amam, de StumbleGas, textura, pessoal Hoje eu vou trazer aqui como abaixar, vou direto ao ponto, como baixar o StumbleGods O Cortex lançou o StumbleGods, pessoal, tá top demais, tá muito insano Cortex, parabéns você ao Pablo Games, beleza? Mas ficou muito bom, pessoal, trouxe um vídeo antes jogando aí pra vocês aí Mas hoje eu vou trazer um vídeo ensinando vocês a como baixar e colocar o StumbleGods no PC Vamos lá, pessoal, vamos aproveitar pra baixar e jogar E lembrando, né, pessoal O StumbleGods, por enquanto, é apenas para PC O StumbleGods dá Steam, meus amigos Então, pra celular, não temos O Cortex falou que não vai fazer pra Mobile, beleza? Porque pra Mobile tem que modificar o jogo O pessoal lá do StumbleGods pode não gostar, estão com todo direito, beleza? Mas, por enquanto, a gente vai aproveitando aí o StumbleGods no PC aí Só colocar aí a texturona, ficou bacana Os mapas modificados, as skins modificadas Ficou muito insano, meus amigos, mas muito insano mesmo Então, pessoal, já deixar aqueles créditos pro Cortex e pro Pablo Games Vou mostrar pra vocês já já o canal dos dois Pra você dar uma conferida lá, beleza? Então, lembrando, pessoal, se você é novo aqui no canal Não se inscreveu ainda? Vai lá, pessoal, botãozinho vermelho Se inscreveu no canal Deixa aquele likezão Aqui tem conteúdo de... Tem textura de StumbleGods Quase todo santo dia Tem uma textura nova aí pra vocês, beleza? Atualizando as texturas aí Sempre pra vocês aí De primeira mão, beleza? Então, meus amigos Vamos lá pra tela do computador Sem mais delongos Pra ver como ficou O StumbleGods do Cortex Pessoal, ficou insano Já vou lançando já pra vocês logo de cara Ficou insano Vamos lá, Renan Como eu abaixo, beleza? Vamos lá, então Pronto, meus amigos Já estamos aqui Então, pessoalzinho Os créditos pra... Esse é o criador É o Cortex, pessoal Quem não conhece o Cortex aí Passa no canal dele lá Se inscreve no canal aqui, ó Eu já sou inscrito no canal dele E também O Pablo Games Que deixou... Que deixou não Que ajudou o Cortex Nessa jornada aí De fazer o StumbleGods O Pablo Games também, pessoal Passa aí no canal dele Se inscreve no canal dele Beleza? Deixa aí nos conteúdos aí Dá uma conferida no conteúdo do pessoal aí E lembrando, pessoal Vem aqui no nosso canalzinho Vamos... O pessoalzinho tá ajudando aí A gente tá quase batendo Os mil inscritos, pessoal Então, se inscreve no canal Deixa aquele like nos vídeos aí Deixa nos comentários aí Deixa nos comentários aí, pessoal Cheguei agora Que eu quero dar um coraçãozinho Pra cada um de vocês, beleza? Deixa aí no último vídeo Cheguei agora Que eu vou dar um coraçãozinho Pra cada um de vocês Beleza, meus amigos? Então, Renan Vamos lá Eu quero baixar O StumbleGods Como que eu faço, Renan? Vou ensinar vocês agora Muito simples Muito rápido Fácil, beleza? Então, pessoal Vou entrar aqui Nesse último vídeo meu aqui De textura para mobile Se você não conferiu ainda Confere lá Beleza? Já vou entrar aqui, ó Vou deixar aqui E, Renan É sempre assim Meus vídeos vão estar assim Você vem aqui embaixo, pessoal Vem aqui nos comentários Sempre eu vou deixar No primeiro comentário fixado Do canal Nos comentários Primeiro comentário fixado aqui Do vídeo Tá aqui, ó Link para baixar Vai tá aqui Só você clicar, pessoal Clica aqui Vai abrir essa página Abriu essa página aqui É o recrutador A gente vem aqui pra baixo, pessoal Clica aqui, ó No azulzinho, tá? Clicou no azulzinho Vai abrir essa página aqui, meus amigos Abriu essa página aqui Vai dar o link de 10 segundos 10 segundos Começa a contagem regressiva Então, ó Lá, tá acabando, ó 2, 1 Acabou a contagem regressiva, meus amigos Vai aqui, ó Obter link Clica aqui Vai abrir uma página Abriu essa página aqui Você pode fechar ela rapidinho Voltar aqui de novo E clicar aqui, meus amigos O recrutador aqui É muito simples Não entra em muito Anúncio, nada É só isso Pessoal, tá aqui, ó Stable Guys Para mobile Vai tá O arquivo vai tá É... Resurge Stable Gods Beleza? Aí você clica lá Essa aqui, pessoal Que eu vou disponibilizar Para vocês É a que tem os esqueletos Nas skins padrões Beleza? Então Se você quiser É só Abaixar Ah, no canal do Cortex Tem ele Só modificado Só os mapas Se você quiser só os mapas Eu vou deixar vocês ir lá Vai lá no canal do Cortex Confere lá Aqui eu vou trazer Aqui eu vou trazer somente A textura que tá modificada Com os esqueletos Que tão lá na padrão Que eu já vou mostrar pra vocês Beleza? Só clicar Abaixar, pessoal Abaixou Vai vir aqui Deixa eu fechar aqui Rapidinho aqui Pra vocês verem Vai vir um arquivo, pessoal Vai abaixar assim Ressurge Vai tá escrito assim Ressurge Godes Esqueletos Beleza? Esse arquivo O que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão dar dois cliques nele Vai abrir aqui Vocês mandam Extrair Aqui, ó Extrair para Manda num lugar que vocês querem Extrair Esse arquivinho A pasta, beleza? Muito simples Extraiu, pessoal? Aqui, ó Tipo assim, ó Extraí, mandei para de trabalho Veio para cá É esse aqui, ó E agora, Renan O que eu faço? Muito simples, pessoal Vamos lá Vou explicar toda vez Porque tem gente que não sabe Então vou ensinar como colocar E como tirar, beleza? A gente vai lá Dar dois cliques aqui Na pastinha Depois de você extrair o do Inrar Beleza? Tá vendo que todos Esses arquivos aqui, meus amigos Vou deixar maior aqui pra vocês verem Todos esses arquivos Você vem aqui, ó Vocês podem clicar aqui E dar um Ctrl A Que seleciona tudo Ou você pode vir aqui E selecionar tudo, pessoal Selecionou tudo Você vem aqui Botãozinho direito Clica aqui Vem em copiar, beleza? Ou então você pode dar Um Ctrl C, beleza? Também que copia É o atalho Então, pessoal Copiei aqui, Renan Pode fechar? Pode fechar essa pasta Copiamos E agora, meus amigos Como que a gente vai fazer? A gente vai lá Entrar na Steam, tá? Dois cliques na Steam Aquela Mesmo que a gente faz Em todo santo vídeo A gente vai vir Em biblioteca Estabogais Botão direito Vai vir Em propriedades Propriedades A gente vem vir aqui Em arquivos locais Arquivos locais A gente vem em Explorar, meus amigos Clica em explorar Vai abrir essa pasta Aqui atrás A gente vai vir aqui Estabogais data, beleza? Dois cliques A gente abriu E agora, Renan A gente pega aqui O botão direito Clica aqui na parte branca Ou na parte preta Não sei como vai estar No seu computador Vem aqui E colar, pessoal Manda colar Vai Aqui, ó O destino Tem 19 arquivos Com os mesmos nomes Manda substituir Os 19 arquivos Pode mandar Que não vai estragar seu jogo Mandou substituir, pessoal Pronto Substituiu Pode fechar Pode fechar tudo Pode fechar aqui também Beleza? E agora que você vai Vai na área de trabalho, meus amigos E abre o seu Estabogais Dois cliques Seu Estabogais vai carregar Olha lá Estabogóides Já entrou E agora virou Estabogóides Beleza? Estabogóides Está aqui A gente entra aqui, ó Em personalização A gente já consegue ver Aqui, ó Está vendo? As skins aqui, ó As caveirinhas estão nas skins Padrão, pessoal Então, todo mundo consegue jogar Com essas caveiras Ficou muito insano aqui, ó Amarelinha lá Do Cortex A outra aqui Meio rubi Eu chamo ela de rubi Porque ela é verdinha Tem outra aqui, ó E sempre os créditos Para o Pablo Games E o Cortex Beleza? Está aqui Que eles modificaram inteiro Imagina o trabalho Que eles tiveram Para modificar o Estabogóides Ó Essa aqui ficou mais insana Que tem foguinho na mão Ficou bacana, pessoal E aqui Se vocês tiverem as especiais Também As especiais Também Estão aqui, ó Como Nossa, caveirinha Mas vai estar lá no padrão, né Mas tem mais coisa Aqui, ó Tem ursinho Que eu não tenho Ele está com o poder do raio Ursinho do Cortex Aqui, ó Beleza? Deixa eu ver O que mais aqui Só lembrar aqui Rapidinho Que é muita É muita coisa Muita coisa Ah, o Samurai Cadê o Samurai? Samurai 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 também Ah, o Zé Soquinho também Estão com os socos de fogo O Zé Soquinho Vocês que gostam de dar soquinho No pessoal Estão com o soco De fogo Os Zé Soquinhos, ó Bacana, hein Agora E o Samurai também, pessoal Aqui mais um Zé Soquinho Cadê o Samurai? Já passei o Samurai? Não vi? Eita, nós, hein Acredito que eu passei o Samurai Cadê o Samurai? Não, não é esse Samurai, não Aqui, ó Não, Samurai É o Fire I I I I Que? Ah, hiato I I I I I Ah, eu não sei falar Japonês É muito difícil Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Esse aqui também Ele está lá, ó Ficou bacana, hein Ó, as mãozinhas Em chama Ficou muito Insano, hein, meus amigos Então, é isso aí Esse é o Estobogoides Estobogoides Os emotos também estão modificados Tá vendo? Aqui, ó Escreva lá no canal do Cortex, ó Aqui Beleza? Vamos ver animações Eu acho que não tem modificado E as pegadas Beleza? Aqui, ó Tem o Rainha aqui, ó Rainha aqui é bacana, hein Beleza? Então, pessoal E fora os mapas Que estão modificados Eu não vou Entrar nos mapas Aqui Pra vocês Senão o vídeo Vai ficar muito longo Então Abaixa lá Beleza? E coloca Desse jeitinho aí E só se divertir Com o seu Estobogoides Modificado Do Cortex, hein, pessoal Créditos para o Cortex E o Pablo Games Muito insano, beleza, pessoal? Então, de parabéns Ah, Renan E agora? Eu cansei Não quero mais jogar No Estobogoides Eu quero o Estobogoides Normal Renan É muito simples A gente fecha aqui No ESC aqui Fecha aqui Beleza? A gente vai abrir a Steam Novamente, meus amigos Steam novamente Eu sei que muita gente sabe Mas tem gente nova Que está chegando agora No canal aí Tem gente nova Que está aprendendo agora Estalar as texturas E não sabe como tirar Então Eu vou ensinar Sempre nos vídeos, beleza? Então A gente entra aqui Em biblioteca de novo Vai Estobogoides Aqui Botão direito A gente vem aqui Em propriedades A gente vem aqui Arquivos locais E aqui Está vendo, meus amigos? Verificar integridade dos arquivos É só vir aqui E clicar aqui Que já vai começar aqui Aqui está voltando Aqui está Da Steam Aqui está validando Já vai voltar Ao normal Beleza? Olha lá Já voltou Já deu um Tipo um reboot De um A zerada aqui Já está atualizando de novo Já vou me entrar aqui Para vocês verem Pronto Pode clicar por aqui mesmo Para vocês verem Que o Estobogoides Foi embora Não tem mais Estobogoides Está o Estobogoides Normal Beleza, meus amigos? Foi aí Está normalzinho Como veio Então, meus amigos Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Beleza? E lembrando Se você não é inscrito No canal Já se inscreve No canal Deixa aquele like Textura de Estobogoides Conteúdo de Estobogoides Tem todo santo dia Quase todo santo dia Tem uma textura nova Para vocês no canal Beleza, pessoal? Então E agradecer O pessoalzinho novo Que está chegando Muito obrigado Pessoal Vamos lá Vamos bater mil inscritos Pessoal Muito obrigado A gente está quase batendo lá Então Pessoalzinho que está assistindo o vídeo Custa nada Vai lá Coraçãozinho Vai Se inscreve no canal Pessoal Deixa aquele like nos vídeos Ou então Deixa nos comentários Cheguei agora no canal Que eu vou lá E te dou um coraçãozinho Nos comentários Beleza, pessoal? Então é legal, legal Você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Deixa aquele likezão Falou e fui Até o próximo vídeo Pessoal Vai lá Se diverte com Estobogoides Do Cortex Beleza? Forte abraço Falou e fui! Tchauiii Tchauiii